Música Cabo Sabino se posiciona contra o processo de descriminalização das drogas pelo STF Olha, nós estivemos ontem no STF com o ministro Fachini que pediu vistas do projeto mostrando para ele um tema delicadíssimo, um tema de uma relevância muito grande para a sociedade brasileira que nós não poderíamos de maneira nenhuma compactuar e esperávamos que o STF, como continuamos esperando que ele não possa fazer uma votação contrária ao povo brasileiro porque imagina só, liberar as drogas, nós estamos falando de liberar apenas a maconha nós estamos falando de liberar o crack apenas, nós estamos falando de liberar todas as drogas ilícitas então assim, um jovem de 17 anos, 16 anos, 15 anos, ele não pode fazer o uso de uma droga ilícita que é o álcool então quem oferece, quem vende, quem dá a bebida a um menor hoje, ele pode pegar até dois anos de prisão mas essa mesma criança vai poder usar, esse mesmo menor vai poder usar a cocaína, vai poder usar o crack isso não vai ser crime, liberar as drogas pode até ajudar a fazer com que os presídios venham a ser esvaziados mas vai superlotar os cemitérios, porque as crianças, os menores, os jovens, que são a maioria avião do tráfico a maioria dos homicídios neste país é causada exatamente por dívidas de droga sem falar que a droga hoje é o grande financiador do contrabando de armas é o grande início dos males que contribuem para o crime, para o homicídio, para o furto imagina você cidadão estar num ônibus e de repente o motorista do ônibus acendeu um cigarro de maconha na sua frente você saber que quem está conduzindo aquele ônibus está sob um efeito de uma substância tóxica e não vai ser crime, ele vai poder estar usando vai poder entrar num avião e de repente saber que o piloto acabou de dar duas cheiradas de uma cocaína imagina como é que você vai se sentir isso pensou você vai para uma mesa de cirurgia e de repente você vê os olhos do médico lá ele acabou de fumar lá uma pedra de crack é possível? é possível e não vai ser crime então nós temos que ter muito cuidado, nós não podemos liberar de forma nenhuma a droga neste país sobre pena de tornar a vida de todo brasileiro uma verdadeira droga Música 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 Música